Esse aí ficou lindo, hein, pai? Esse daí eu amava. Falei pra você, ó, chique demais. Nossa. Aqui, ó, piferrolê especial. Que carne que a gente usa nesse piferrolê aí? Esse daqui é a ponta de alcatra que a gente corta lá. Cochão duro. Tem quadradinho, isso também. Mas pode ser feito com qualquer carne também, que dá certo. Mas isso daqui fica mais saborosa, né? É. E aqui o recheio dele é só bacon e cenourinha. E temos pronto lá, na Avenida Brasileira Ecosse 2090. Na loja 2 também. A gente faz todo dia, bem fresquinho. Nós vamos começar aqui, Pedro. Selando os bifes. O tempero é depois. Ó. Tá seladinho. Seladinho já. E agora? Qual que é? Agora a gente retira eles aqui, Pedro, ó, rapidinho. Nós vamos fritar a cebola. Na mesma panela, né? Na mesma panela, isso. Pra deglaciar esse caldinho que ficou da carne. Uhum. Pra nós colocar o molho e cozinhar, acabar de cozinhar a carne junto. Aqui tem dois dentinhos de alho. Uhum. Tá bom, não precisa mais. Um pouquinho só de azeite. Aí, Pedro, você tá fazendo o que aí? Eu tô fazendo um purê de mandioquinha. Aqui a gente deixou a mandioquinha cozinhando. Então ela fica bem molinha. E mixou ela. Pra ela ficar desse jeito aqui. É, então, você põe um tanto de manteiga. Pode pôr metade desse dali. Metade da manteiga. Isso. Volta aqui. Deixa eu pegar o sal e a pimenta aqui, ó. Pra acabar de finalizar aqui o temperinho do bife é rolé. Ó. Mentinho, um salzinho. Agora nós entra com o molho. Pra acabar de fazer o cozimento da carne, ó. Agora nós tampa a panelinha aqui, ó. E deixa acabar de fazer o cozimento. Deixar ela no fogo mais baixo. Pra fazer o cozimento um pouco mais lento. E aí vai demorar aí, Pedro. Uns 20 minutinhos, já tá pronto. Uhum. Aí aqui agora eu já coloquei um pouquinho de sal. A textura tá boa? Ah, pode pôr um pouquinho mais de creme de leite, Pedro. Um pouquinho mais? Pode pôr. Pode pôr todo esse daí. Vou te deixar aquecido um pouquinho mais pra você diluir tudo. Uhum. Vamos tirar a prova aqui. Tá bom de sal, não? Tá bom de sal. Vem do reino? Tá bom. Você pôr nada, tá prendendo, hein, Pedro? É, você põe, você vai pôr queijo? Vai pôr um pouquinho? Bem pouco, bem pouco. Porque já tá, o sabor já tá muito bom já. Se você pôr saboroso. Vamos montar agora? Vamos montar o prato agora? Vamos lá. Aí, eles batem assim, ó. Uhum. Pra ele espalhar. Pra dar uma espalhadinha. Ó. Hum. E aí, Pedro, vamos provar agora? Vamos lá. Então vai, hein, Pedro? Esse daqui é o campeão. É, vamos ver se... Se você vai... Mas como sempre, hein, Pedro? Hum. Ele carrega mesmo o garfo dele, não tem jeito, velho. Muito bom. Por isso que você gosta tanto, hein, Pedro? Hum, o molho fica... Exacional. Galera, lembrando, o ferrolê tem sempre lá na loja, sempre bem fresquinho. Aqui a gente usou a opção de não temperado, mas a gente tem ele também temperado, pra quem quer mais praticidade ainda. E, então, a gente tem lá na loja 2, o Requerido dos Acácias, de segunda a sábado, das 8h às 19h30. Domingos e feriados, das 8h até as 13h30. E também na Avenida Brasolaia Costa, 2090. Estamos lá de segunda a sábado, das 8h às 19h. De domingo e feriado, das 8h às 13h. E é a Casa de Carnes Almir Rodrigues.